Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Volkswagen Polo Highline 2024, na data desse vídeo um pouco mais de 6.000 km rodados em movimento, turbão em movimento, esse carro maravilhoso. Permitam-me, vou tirar o óculos de longe do vovô, já não estou enxergando legal aqui, e vou botar o óculos de longe, o óculos escuro de longe. Permitam-me aí, vocês não vão ter a minha visão, dos meus olhos, mas estou olhando para vocês, estou junto de vocês, porque aqui é assim, é essa a nossa troca. Pessoal, vocês viram aí na chamada do vídeo, né? Só reclama do Polo quem nunca dirigiu o Polo. Fernando, mas você é muito baba-ovo, tu é um Volkswagen Polo Highline 2024, love demais, parcial. Não, pessoal, mas vocês vão entender. Só reclama do Polo quem nunca dirigiu o Polo, só reclama da manobra do Polo quem não fez o dever de casa antes de comprar o carro, porque esse carro ele não é perfeito, mas esse carro é maravilhoso. Fique aí, já já eu reabro essa câmera de novo, já já a gente volta a se falar, porque o Polo pega e pista, e com certeza agora no final de 2024, 2024 estamos já em outubro, já já terminando o ano, esse carro merece ir para a sua garagem, pelos motivos que já já eu vou falar, da mesma maneira que eu vou repetir, com base na pauta desse vídeo. Só reclama do Polo quem não está com nada, mas quem realmente nunca dirigiu esse carro. Fique aí, segue o vídeo, já já a gente volta a se falar. Vamos nessa! Fique aí, já a gente volta a se falar. Fique aí, já a gente volta a se falar. Fique aí, já a gente volta a se falar. Fique aí, já a gente volta a se falar. Fique aí, já a gente volta. 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 Volkswagen Polo Highline, Volkswagen Polo Highline 2024. E só reclama desse carro quem? Fique aí, já a gente volta. 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 o test drive, você não veio no meu canal e assistiu os vídeos, você não dirigiu o carro de um parente de um amigo, de uma amiga, de um colega de um conhecido, não alugou o polo para que você fizesse o test drive seja em qual versão for existe o falta do ajuste fino da manobra existe o delay de aceleração, vai lá meu amigo rapaz, Fiat, ponto quase que eu comprei esse carro há uns anos atrás para variar, Fiat tirou ele de linha é um senhor produto, muito bom carro, Fiat, ponto da Fiat aí na cor prata, está aí na minha frente ou seja, eu acredito que você reclame porque você não fez o dever de casa, mas 90% de vocês que reclamam do polo nunca dirigiram o polo ou não fizeram o test drive como deveriam, é muito fácil chegar aqui e reclamar do Onix, reclamar do polo, reclamar do Taos reclamar do HR-V, reclamar do HB20, reclamar do Yaris, é muito fácil chegar aqui e sair reclamando do carro que for dizendo que aqui no nosso mercado só tem porcaria, que os carros bons rodam lá fora, não, essa não é a verdade, hoje a indústria automotiva brasileira, ela nos castiga muito, pós-venda de uma maneira geral, uma porcaria carros mais caros e menos equipados mais carros de qualidade e que se tratando do polo das suas oito versões que hoje vai dar track até a GTS de 91, 92 mil reais até 156 mil reais uma versão vai te atender, mas você tem que fazer o dever de casa, e aí eu te pergunto de novo, só dirige você já dirige o polo? não, por que que você reclama do polo? escreva aqui, de uma forma sincera e verdadeira quais são as suas reclamações do polo? para você que tem o polo, seja em qual ano ou qual versão for, me fala os plásticos estão aqui o delay de aceleração está aqui, falando da versão Highline o câmbio, o motor, casamento perfeito está aí, toda a construção maravilhosa desse DNA de carro alemão DNA dos carros da Volkswagen está aqui os plásticos estão aqui, mas tem black piano, tem couro tem tecido tem prata fosco não tem rebarba, barulho interno, meu carro está com 6 mil quilômetros barulho interno zero cadê o seu barulho interno? o barulho interno do seu polo? me inscreva por aqui, lá pelo meu directo do Instagram me falando Fernando, não estou gostando dei mole, não fiz chest drive vendi o polo, peguei o Nivus ou seja, me traga a sua experiência mas de uma forma verdadeira e para você antes que chega aqui achando que vai tirar onda com com a turma do canal tirar onda comigo de uma forma desrespeitosa, mal educada mentirosa nem venha venha você me dizer por que que você reclama do polo? e claro para você que não tem nada a reclamar do polo ou que tem mas que gosta do carro como eu que tenho muitas coisas a reclamar desse carro ah, reclamo daquilo que ele não tem com certeza esse carro na data desse vídeo está com pneu novos vocês viram aí o vídeo no canal se não assistiu, assiste eu colocando o lançamento da Continental fabricante alemã com fábrica aqui na Bahia no município de Camaçari não sei se Camaçari é município pessoal, desculpa a ignorância sou sincero acredito que seja eu não sei se Camaçari é um distrito de alguma cidade não vou nem tirar da edição desse vídeo pode me xingar se eu estiver errado fábrica em Camaçari na Bahia não sei se é cidade se é algum município se é distrito enfim o fato é esse pneu de lançamento ultra contra da Continental entrando no lugar dos pneus JIT já já vai ter algum vídeo um ou dois vídeos no mínimo aí para que a gente possa trazer as avaliações e fazer um comparativo com os pneus JIT que efetivamente não me desagradaram mas é aquilo que eu falei eu gosto de coisas boas gosto de empresas top de linha que nos proporcionam produtos top de linha e a JIT no top de linha dela pelas pesquisas que eu fiz é para produção de pneus para ônibus e caminhões mas a Volkswagen além de ter tirado a regulagem de segurança desse carro do 23 para o 24 mantendo na linha 2025 estamos em 2024 já tem a linha 2025 do polo esse polo que você quer levar para a sua garagem com certeza tirou isso não colocou mais nenhum itens de série nesse carro preços aumentando ou seja é complicado mas mesmo assim esse carro ele naquilo que ele tem ele é maravilhoso e naquilo que ele não tem infelizmente ele não vai ter a Volkswagen não vai mais investir nesse modelo mas eu garanto que pelas informações que eu tenho o polo fique tranquilo fique tranquilo não vai sair de linha ah Fernando foi descontinuado na Europa ok estamos no terceiro mundo estamos no Brasil tupiniquim e aqui o polo é um sucesso e ele vai continuar sendo fabricado com certeza inclusive em notícias agora de última hora na data desse vídeo a Volkswagen querendo um empréstimo aí junto ao BNDES para investir nas suas fábricas porque ele quer incrementar não só o novo SUV Go né estão chamando assim projeto SUV Go que vai chegar mas também investir no polo e investir em novos projetos são 13 bilhões de investimento e a Volkswagen querendo mais linhas de crédito para continuar esse investimento fique tranquilo o polo vai continuar sendo fabricado mas me fale você tem um polo e tem muita coisa a reclamar você não tem um polo e reclama por quê? o polo é maravilhoso não é um carro perfeito não é um sucesso de vendas por acaso esse carro merece ir agora no final de 2024 para a sua garagem você estando organizado financeiramente tendo escolhido o polão na versão certa que cabe no seu bolso feito o test drive e chegado aqui no canal me chamando ou lá pelo meu direct no Instagram tirando as suas dúvidas sugestões ou me dando aquela notícia maravilhosa que dia sim já não eu recebo e fico muito feliz Fernando muito obrigado o polão no ano X na versão Y está na minha garagem e eu agradeço aos seus vídeos só reclama do polo quem não dirige mas se você dirige e tem alguma coisa a reclamar com verdade com sinceridade vem até a mim por aqui eu pular pelo Instagram e me fale o que está acontecendo porque eu como proprietário desse carro sou 100% feliz motor 170 TS 1.0 3 cilindros injeção direta 116 cavalos no etanol 109 na gasolina ele está abastecido na data desse vídeo na gasolina pódio da Petrobras V-Power foi a anterior que deu a média de 12 km por litro com vídeo aqui no canal esse carro tem uma direção maravilhosa suspensão padrão Merck Pearson na dianteira deu branco eixo de torção na traseira direção elétrica progressiva plataforma modular MQB esse carro tem todos os itens básicos e um pouco mais que todo hatch compacto merece que todo carro merece faltam itens mas naquilo que ele tem ele é maravilhoso ativo infodisplay Volkswagen Play ar-condicionado climatrônico automático digital todo em touch agora na linha 2025 você podendo fazer as configurações também pelo Volkswagen Play conjunto full-óptico todo em branco retrovisor fotocrônico comandos elétricos dos vírus e retrovisores com função tilt-down novos bancos ergonomia maravilhosa lembrando que o volante tem ajuste de altura e profundidade que deixa uma ergonomia sensacional muito obrigado para você que assistiu o vídeo da almofada perfeita eu trazendo aqui no canal o meu amigo Calunga Carlos Antônio Costa Pereira um vídeo realmente que vocês estão assistindo entenderam a mensagem estou me mandando muitas mensagens não desista dos seus sonhos esse carro é um carro maravilhoso é um hatch compacto no chão com uma aerodinâmica diferenciada muito econômico muito ergonômico com motor silencioso com uma cabine maravilhosa com uma visibilidade sensacional o polo não é perfeito mas só reclama do polo quem não dirige o polo me fale se você dirige e não gosta com sinceridade não é inscrito? se inscreve gostou? deixe o like não ativou? ative e vamos juntos em muitos outros conteúdos aqui no canal porque com certeza a gente vai se ver em todos os próximos vídeos com o polão na pista e você me dizendo se você tem o polo e reclama do polo mas eu acho difícil acho que você não deu esse mole de comprar esse carro sem fazer os pilares que eu sempre falo para vocês só reclama do polo pessoal quem não dirige o polo mas se você é uma exceção me escreva quem sabe você não vai me convencer até a próxima meu muito obrigado e vamos juntos e vamos juntos e vamos juntos